E aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui no Mapa Rota Brasil, no ETS-2, e eu estou com esse antigão aqui, o Trinox, bem antigo, da aviação 1001. Confesso que eu nunca andei nesse ônibus aqui, não conheço, mas eu achei ele bem bonito, esse antigão, e resolvi trazer ele para vocês. Dá uma olhada ali, aqui atrás, bem bonita essa pintura da Miúla, não é? Documentário, vou mostrar para vocês dentro do ônibus. Vamos subir, vamos subir aqui nele, dá uma olhada aqui, aqui ó, o Trono, os bancos, é um ônibus antigo, portanto não tem arrocinado, nada disso, tem um banheiro aqui, banheiro eu tenho. Tá meio quadrado, né? Ele tá bem feito. Vamos sentar aqui, deixa eu ligar aqui, vai fazer turismo hoje. É um scanner, olha o motorzão ali. O dentro, ele é bem silencioso, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Pronto. A gente vai pegar as pessoas nesse ponto aqui do lado. Vem aqui. Estacionei próximo. Então vamos lá fazer nossa viagem aqui no mapa. Calculando uma nova roca. Recalculando. Recalculando a rota. Ele vai dar espaço, né? A carreta vai parar? Parou. Parou. Deixa eu ligar ali. O amigo deixa a gente passar ali. Aqui. As portas. As portas. E, quatro, jaح, gente... É verfugado. Carro de carga. A Tibaia já quer ir, a Tibaia já quer ir, desligar o motor, ligar os passageiros, e a Tibaia está aqui dentro, agora é só dar início a nossa viagem. A Dental deixa a gente entrar aqui, pegar um pouco de trânsito né. Pessoal, deixa o seu like, vai seguir no escritório, inscreva-se no canal, vou ter que pegar a esquerda aqui ó. O outro vai deixar? O outro lá, o nosso amigo lá atrás deixou a gente entrar aqui. Agradecer ele, nos dias de hoje não é normal né, é difícil alguém ser gentil hoje em dia né. Uma Hilux aqui na nossa frente. Tá ai ó, bem antigão, bem quadradão, bem quadradão como eram os ônibus antigamente. Um Scania. Deixa eu resolver isso aqui. Ah não, já está andando já. É só andar, eu acho. Vai andar ou vai ficar parado? Pronto pessoal, já arrumei. Vamos dar continuidade na nossa viagem? Pronto pessoal. Às vezes acontece com o trânsito, quando eles se batem ali e não conseguem sair, fica tudo enroscado. 17 aqui. É complicado mexer com o volante com a câmera mesmo. Mas o tempo ali eu esqueço de um. Agora é só ir. Mantenha-se à direita. Carregado no mapa dessas travadinhas. Tinha 7 já. Peça brasileira. Tem que entrar à direita. Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Os olhos antigos são mais difíceis de você enxergar, né? Porque... A orelhinha dele, os retrovisores são mais atrás da... Os novos são na frente do vidro. Da frente, né? Mais fácil para enxergar. Esse é o mais difícil. Eu tenho que virar bem a câmera aqui. É para enxergar do lado. O que é? Hospital Roberto Sabino Vou entrar aqui na rodovia. Agora que tem chão, agora eu estou com o scanner, isso aqui anda, quando é voo, voo, scanner, a situação muda. A cara aí. A cara aí, o novo horizonte. Para mim ela quer entrar aqui. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída à direita à direita. Às vezes dentro da cidade está mais travadinha porque a cidade é mais carregada, mais pesada do que a rodovia, porque muitos objetos, muitas coisas que compõem o mapa, então é normal. O trânsito ali na frente, começou a... É, o mapa está fluindo, se estiver fluindo. Vou pegar a esquerda aqui. O ônibus anterior não andava, agora esse aqui anda. Já ele vai que vai. Vamos lá. 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 Deve ser gostoso dirigir com sensor de cabeça, né pessoal? Sensor de cabeça deve ser bom dirigir, só você olhar, você não tem que ficar mexendo o mouse. O caminhãozão entra ali, ó. Aí ele põe a São Paulo. Bolsa de conveniência, PR, frango assado. Quem já comeu aí no frango assado? Muito bom o franguinho, bem temperado. Estimo comer bastante no graal também. O rancho da pamonha, né? O rancho da pamonha também é muito bom. Olha o trânsito do outro lado. Isso não vai deixar passar? Vai. Eu perdi a força já, esquece. Se ele passar, ele está mais forte. Quatro patas, né? O G6. Fiquei olhando para o ônibus e quase batia aqui. Agora eu passo. Outras Brasil, muito mais Brasil. É escrita ali na faixa. É escrita ali na faixa. Hoje eu estou pisando, hein? Será que a gente chegar no destino hoje? Já queira aí. Jacarei, 28 quilômetros, não, 54 ainda, 24 quilômetros, nem chama, mas a gente chega lá. Olha o quatro patas aí, esse é o G6, então, parando, hein, punizione-os. Sempre mantendo a distância do carro da frente, isso vale até para a vida real, né pessoal? Sempre fingir com cautela, para não acontecer a seguinte desgraça. Agora é só apreciar o mapa. E aí 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 Quinn E aí E aí E aí E aí Eu quero ir para trás e Ué E aí E aí E aí E aí Olha o carrinho aqui, oh caramba. Também não dei seta, esqueci de dar seta, o erro foi meu, vai cá. Pronto. Ixi, eu não vou deixar passar não. Quer saber? Vou aqui mesmo. O que eu pago no meu bolso? Aqui no pedágio. Pensei que era a direita. Vai ganhar e fazer o quê? Pensei. Eu dirigi o caminhão, esse foi o caminhão. Fuscão. Pensei como Fuscão. Certo. Seis os 6 graus. Certo. Vamos lá. 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 O povo da Scania está com capirota hoje. Uma queda de frame. O que adiantou tanta pressa? Está parado. Vou tentar sair daqui, senão vai demorrar muito. Vai. A traseira lá atrás. Eu tenho que dar uma olhada no improviso. Tem uma batida aqui. Carrinho e caminhão. Saída cinquenta e oito. Outra. Mantenha-se a direção. Tchau. 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 bem apertadinho aqui, jacara é dois quilômetros, estamos chegando assim, bem perto olha bem apertadinho aqui para o ônibus e uma carreta ponto de ônibus outra unidade se fosse ler para a esquerda aqui, nosso amigo ali deixou a entrada eita escália escália ralou aqui em mim, ô caramba tem jeito mesmo, hein? tem jeito mesmo, hein? pegou o meu retrovisor ainda, tem gente me batendo, olha o outro aqui, olha o outro aqui não espera a vez deles isso aí vai esperar, pelo menos um depois que o fernibus o povo já ia reclamar, né? o MSI e agora, direita ou esquerda? e agora, direita ou esquerda? o MSI e agora, direita ou esquerda? o MSI e agora, o MSI não precisa chegar para nós e agora, com a proposta do meu Mantenha-se à esquerda. Quem disse que a gente ia escapar do pedágio? Quem disse que a gente ia escapar do pedágio? Estamos chegando, já estamos em Jacareí, mas a terra rodoviária tem um chãozinho ainda. Vamos buscar os casais. Tapemirim e Tapemirim. Vou abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Asseguem os pouxinhos aqui. É, estamos chegando, estamos chegando, já quero ir, rodão viário, já quero ir. Vamos lá. Caramba, estou tirando um fim aqui no muro. O carro quase bate, viu? Mantenha-se à esquerda. Ainda não é nessa entrada, é na próxima. A nossa direita, o atacadão de jacari. Bem feito, bem modelado. Vamos enxergar. O sangue ali do outro lado esquerdo. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Vai cá, vai. Entra, vai, tá? Caramba, eu estou há mil anos aqui em Jacareí e não chego na rodoviária. Caramba. Mantenha-se à esquerda. Caramba, é grande. É uma cidade muito bem feita, muito gigante do mapa ali. Caramba. Olha o tempo que eu estou jogando ali. Caramba, vai entrar. Caramba. Caramba, não sei não. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Eita, loucura! Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Estamos chegando. Vire à direita. Vire à direita. Nossa, esse mapa aqui é muito bem caprichado, olha só a distância, chega na rodoviária, é muito bem feita esse mapa aqui, não me canso de dizer, é muito detalhe, muita coisinha assim que os outros mapas você não encontra, parece que ele aumentou a cidade, eu tinha jogado algumas vezes aquele jacarém, não sabia que era tão grande assim, não? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cor aqui do lado, deixou de uma luz sem mapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bonito, dois anos, né? O agradão, antigão, é nem do meu tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não sei se é onde é a entrada. Acho que é por aqui, né? Olha o dedezinho ali passando. Aqui, aqui? Não, mas pra frente. Ali, ó. Só o ônibus. Recalculando a rota. Olha o busão lá do lado, né? Vou adeviar, né? Opa! Onde eu dei ali? Tinha que abrir mais. Esqueci. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.